E aí Empilhe aí. Pare. Hã? Os três estão presos. Você é o segurança da noite? Não, eu sou apenas um entregador de pizza. É. Que loucada. Embaixo! Eita! Será que eu disse que eu estudo artes marciãs? É, vambora, vambora. É, vambora, vambora. É, vambora, vambora, vambora. Quem é esse gato? Calma. Vamos pegar ele. Vamos dar uma costa nele. Deixa comigo. O que é isso? As Tartarugas Ninja 2. O Segredo de Use. Distribuição Fox Film do Brasil. É, vambora. Vamos bater daqui, rapaz. Vamos bater. É, vambora. É incrível. É demais. Eclético. Eclético. Eclético? Eu entendi. Me solta! Que negócio é esse? Desculpa, garotão, mas é pro seu próprio bem. Deixa eu sair! Encheio! Como é? Vai dançar ou vai brincar? Calma, que eu ainda não acabei, rapaz. Eu sou um vaqueiro ninja Ah é? Você tá querendo brincar também? Peraí, peraí, peraí Olha só Vai, Yoyo Maneirinho, né? Agora, volta ao mundo Vocês estão vendo isso aqui? Elas vão sumir Vem cá, que eu vou te servir de uma coisinha. Você quer com mostarda? Sem mostarda? Com pimenta? Sem pimenta? Já na hora do lanche, galera! Desapareçam daqui, seus bobos! Eu quero sair daqui! Me ajuda! Tudo bem, rapaz? Me dá mão! Me dá mão! Quem? O quê? Onde? Tá, agora só faltou perguntar por quê e quando, não é, garotão? Foi muito bom ter visto você caindo do deserto! Quer dizer, atravessando a rua! Tá bom! O que é isso? Olha, procura um telefone e chama a polícia! Nós vamos amarrar esses caras! Tá legal, tá legal, mas eu... Ah, tá! Mas vai logo! Vai! Ah, criança! Vamos nessa! Tudo bem, mas vem depressa! Tem um monte deles aqui! Tá, tchau! 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 Amém.